Vamos falar hoje da CNN Brasil? Gente, semanas atrás eu escrevi no UOL um artigo fazendo um comentário sobre a CNN Brasil e nesse artigo foi logo depois daquela motossiata do Bolsonaro aqui em São Paulo, no Ibirapuera, foi até um dia aí, sei lá onde, e a gente, nós como jornalistas, a gente tem que analisar a coisa de forma objetiva, então como que você faz para saber se uma emissora está sendo equilibrada ou desequilibrada? Pelo tempo de cobertura que ela faz nas coisas. Então, naquele momento, ela tem uma troca, nova CEO, Renata Afonso, na CNN Brasil, logo depois dela assumir, no lugar do Augusto Alvaro, então naquele momento a CNN, eu até escrevi isso, a CNN se desequilibrou, ela tendeu para a direita. Eu acho que o jornalismo tem que ser centrado, eu acho, tem que fazer a cobertura crítica para os dois lados. Eu sei também que é muito difícil para essa direita, entre aspas, que está aí no governo, os apoiadores dessa direita, tem pessoas muito caricatas defendendo, você não vê pessoas fundamentadas, embasadas, fazendo defesa desse governo. Então, é muito difícil você achar esse tipo de pessoa. Então, a CNN tem desequilibrado, tem lá o seu Alexandre Garcia da vida, que faz a sua cobertura. Mas, de qualquer forma, tem que ter, não tem como, você tem que ter equilíbrio. Mas, voltando ao comentário, eu tinha comentado que a CNN estava desequilibrada, tinha pendido para a direita, porque ela cobriu quase 4 ou 5 horas de motossiata e depois teve uma manifestação contra o Bolsonaro e ela cobriu 20 minutos. Então, ficou aquele desequilíbrio, ficou aquela coisa. Eu queria dizer que nessas últimas semanas, eu venho acompanhando, desde que eu escrevi aquele texto, eu tenho acompanhado a CNN Brasil e eu queria dizer que, para a minha grata surpresa e para a felicidade do jornalismo, a CNN Brasil voltou aonde a Renata Afonso falou que ela deveria estar, que era no centro. Tenho acompanhado a cobertura, a cobertura objetiva, né, diferentemente da Globo News, a CNN Brasil fez uma opção pela Hard News. Então, você tem muito menos a NAR, tem programas lá de opinião, tem lá os quadros, né, de cada um que fala o que quer, enfim. Mas, no Hard News, no noticiário geral do dia inteiro e da noite também, você acompanha, a CNN fez uma opção pelo Hard News, que é o noticiário em tempo real, o noticiário quente. Então, menos opinião e menos análise. Tem opinião e tem análise, mas bem menos do que na Globo News e mais cobertura mesmo do fato, descrição do fato. Fez uma ótima cobertura do incêndio na Cinemateca. Tem feito uma boa cobertura das ocorrências lá no Congresso, né, do encaminhamento das pautas. Tem feito uma cobertura crítica. É ótima, é ótima a cobertura da CNN em economia. Eu digo que é muito superior até à Globo News em termos de economia. Tem o Fernando Nakagawa lá, que é fabuloso, excelente comunicador, cara didático. Então, queria dizer que se eu escrevi lá que a CNN pendeu a direita, agora eu volto a dizer que a CNN pendeu para o centro de novo, está fazendo uma cobertura equilibrada, isso é bom para o jornalismo, isso é bom para a TV como um todo, né, e bom para todos os canais noticiosos. Em audiência, continua fraca, está lá em 21º lugar no mês passado, se não me engano, mas ela tem um ano só, um ano e meio, né. A Globo News está em primeiro em canais de notícias, tá. Mas a CNN está na frente da banda News que também tem 20 anos, então, né, está ótimo. É tempo, né, a CNN não é um negócio de um ano, dois anos, né, eu gosto de vida inteira. Peguei você? Então tá, gente, se você gostar, você deixa o seu joinha, se não gostar, não fala para ninguém.